E essa é nossa, viu papai? Só para os apaixonados Cezinha Garcia Mais uma noite fracassada sem você do lado E eu aqui vivendo fantasias É que eu ainda te amo e nunca vou te esquecer Já são três da manhã e eu querendo saber Por que me deixou nessa solidão Fechando as portas do seu coração Preciso saber O que houve de errado Pra ter o castigo de não te ter ao meu lado Mais uma noite fracassada sem você do lado E eu aqui vivendo fantasias É que eu ainda te amo e nunca vou te esquecer Já são três da manhã e eu querendo saber Por que me deixou nessa solidão Fechando as portas do seu coração Preciso saber o que houve de errado Pra ter o castigo de não te ter ao meu lado Preciso saber o que houve de errado 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 Preciso saber o que houve de errado